As loucas horas com você, eu vivo a sonhar As loucas horas com você, eu vivo a sonhar Lembro de você, do seu cabelo ao vento Sua silhueta, ao fundo nascer do sol Na nossa canção Nada cansava Já não sei viver Nesse clima de suspense Quando vou te ver E por quantas horas Te quero Fica perfeito contigo Nas bocas As loucas As loucas horas com você Que o sol Queima A nossa face Lembro de você Quando estou longe de casa Com as unhas todas E ando de lá pra cá De lá pra cá E nada de te achar Fico sem dormir Fico sem dormir Quero sumir Morro de frio Te quero Fica perfeito contigo Fico Nes bocas As loucas horas com você Que o sol Queima A nossa face Estrela Fica perfeito contigo Fica perfeito contigo A nossa face Fica perfeito contigo Te quero no mundo, fica perfeito contigo Nas loucas, nas loucas várias com você E o sol queima a nossa festa Te quero no mundo, fica perfeito contigo Nas loucas, nas loucas várias com você E o sol queima a nossa festa